Daqui a pouco, a partir das 11h30 tem o Informativo Nova Era. Confira agora os principais destaques. Nove horas e cinquenta e três minutos e quem tem os destaques do nosso informativo, como sempre, é o companheiro Beribal. Olha, ontem a cidade de Mauá da Serra ficou enlutada, recebeu uma notícia inesperada, porque é um cidadão muito querido, eleito vereador, ele acha que o segundo ou terceiro mandato é de vereador, mas uma pessoa ligada ali à saúde, que tinha o carinho de toda a comunidade, até pela sua postura, seja como político, seja como pai de família, uma pessoa realmente muito querida. Tanto é que foi escolhida pelo prefeito atual, que é o prefeito Hermes Wichthoff, para ser o secretário de saúde, cuidar do setor mais importante do governo Hermes Wichthoff, que é a saúde. A saúde tem uma prioridade lá no município de Mauá da Serra. Quarenta e quatro, quarenta e cinco anos, foi para Curitiba num evento. A princípio, um cidadão estava bem de saúde, de repente chega a notícia que o vilcinho da saúde, que é o Vilso Miranda, tinha falecido. Ninguém acreditava na notícia, isso foi ontem no início da noite. E aí, de repente, a confirmação de que o fato era, infelizmente, era veídico. Está na linha comigo aqui o prefeito de Mauá da Serra, o Hermes Wichthoff, ele está ao vivo com a gente, para trazer para a gente aqui algumas informações. E foi uma notícia realmente que pegou a todos de surpresa. Fato lamentável, né Hermes? Bom dia. Bom dia, Berimbau. Pois é, rapaz, um fato muito difícil para a gente encarar isso. Ele que, na verdade, saiu daqui de carona com o município vizinho, porque a gente está com falta de carro, tudo. Ele foi com o município vizinho, de Marilão do Sul, para uma reunião lá em Curitiba, onde tinha uma audiência com todos os secretários de saúde. E quando foi em 24 horas da tarde, eu recebo uma ligação do secretário de fascinal, dizendo que ele tinha infartado, né, e que estava sendo tratado ali pelos médicos. Lá tinha médicos na hora, médicos que inclusive era secretário de saúde aí no estado do Paraná, pessoal da regional de saúde também de Apucarana. O pessoal estava todo mundo em volta dele, todo mundo conhecia o rio, e começaram a fazer o atendimento. Mas, infelizmente, ficou até umas seis horas aí, quando seis de Pocunha, e eles deram o aviso aí, que não conseguiu realmente fazer com que ele tivesse voltado, né, a respirar novamente. Agora, o secretário de saúde da região, os prefeitos, conheciam, viu sim, pelo trabalho que ele realizava, até inclusive o próprio secretário de saúde do Paraná, Miquel Caputo Neto, a gente recebeu aqui uma nota divulgada pelo secretário, que hoje teria uma reunião lá dos conselheiros em Curitiba, a reunião foi cancelada, né, e a Secretaria de Saúde do Paraná se declarou enlutada com o fato ocorrido. Isso é tamanha a importância e o trabalho que o Vilsinho fez, né, o Hermes? Ele era uma pessoa muito boa, Benival. A comunidade do Estudo de Mauá da Serra, que conhecia o Vilsinho, que conhece o trabalho dele, conhece o Vilsinho, não só no trabalho, eu tanto escolhi ele, não por causa dele ser meu amigo, meu companheiro, mas por ser uma pessoa que realmente tem um amor muito grande pelos outros, gosta de fazer o bem, é um cara do bem, é uma pessoa que não tinha maldade, não falava mal de ninguém, não criticava, se alguém subisse a voz com ele, ele não subia a voz com a pessoa. Ele era uma pessoa diferenciada, era uma pessoa que tinha carinho, tinha amor, tinha jeito de tratar, um pai de família excepcional, que cuidava dos seus filhos, um marido, muito gente boa para a mulher, então era meu amigo pessoal, e para mim eu não perco um funcionário público hoje, um secretário de saúde, na verdade eu perco, Mauá da Serra perde, perde um filho, perde um irmão, para mim é meu irmão, meu amigo, que, nossa, foi muito sentido, como se fosse alguém da minha família. Agora, ontem eu vi o desespero de vocês aí, no momento que vocês davam a notícia para a mãe dele, a mãe dele chegou, inclusive, a desmaiar, teve que ter atendimento, e não era para menos, né? Ah, não, esse momento é muito difícil, a gente entende a dor da família, nós todos estamos sofrendo, hoje, na verdade, a comunidade de Mauá da Serra parou, por causa disso, a prefeitura inteira está de luto, tem alguns comércios, inclusive, fechados, e o corpo chegou em Mauá, então, de 5 horas da manhã, porque demorou demais para sair de Curitiba, e agora a gente está aguardando aqui, o que está previsto agora, para chegar às 10 horas da manhã, que vai ter o velório aqui na Senha, que é o clube aqui da colônia japonesa. Então, a gente está aqui hoje, em uma dificuldade muito grande, com uma dor sem tamanho, para todos nós aqui de Mauá da Serra, muito difícil, muito difícil mesmo, muito difícil até de falar, por favor. Ele tinha filhos pequenos, né? Sim, eu estava agora ali do lado, ele tem duas menininhas ali, uma de 6, 7 anos, e uma de 3 anos, mais ou menos, e tem mais uns com os dois, três filhos grandes aí. E era o segundo mandato dele, de vereador, ou é? Era, era o segundo mandato, ele já foi vereador comigo, na minha primeira gestão, em 2005, 2008, ele foi vereador, e agora eu estava na segunda. Aí ele já nem queria licenciar, para assumir a secretaria, mas, como ele era uma pessoa muito boa, de coração, era uma pessoa muito ser humano, muito espetacular, eu insisti para que ele ficasse na secretaria, como você disse há pouco aí, é uma das secretarias principais com a administração, e ele, como tem esse carinho, esse jeito de tratar o povo, eu pedi encarecidamente que ele ficasse lá, porque ele é enfermeiro, ele é auxiliar de enfermagem, está fazendo faculdade para o enfermeiro, está estudando, estava terminando agora a faculdade, então, ele estava fazendo o que gostava, que era salvar vidas, era tratar de pessoas, agora mesmo conversando com os senhores, de idade de fora, pessoas de idade, que tem ele como filho, que ajudou a salvar tanta gente, tantas pessoas. Vamos ver o suprente que estava, que agora vai continuar, no lugar do Vilsinha, aí na Câmara. É o Márcio Farias, ele já tinha, na verdade, assumido como suprente, e agora ele assume por definitivo, e daí a gente vai ver o que a gente faz agora com a saúde, não tive tempo de parar de pensar ainda, a gente vai ver com essa questão do feirado aqui, o que a gente faz a semana que vem, mas está muito difícil, muito difícil mesmo. Hermes, a gente também lamenta o fato, inclusive a esposa dele, não faz muito tempo, ele esteve aqui nos institutos da Rádio Nova Era, concedeu uma entrevista para a gente, já faz alguns, acho que uns dois anos, e ele é esposa, acho que a esposa dele tem parentes em Boasópolis, aqui na região, e é realmente um fato lamentável. Hermes, obrigado pela sua participação aqui ao vivo com a gente, os pesos aí para a Mauá da Sé, que a gente está aqui à disposição, está bom? Está bom, muito obrigado, um abraço. Aí o prefeito Hermes, o que topo direto de Mauá da Sé, com um fato realmente lamentável, perdemos um vereador, secretário de Saúde de Mauá da Sé, uma pessoa muito querida, lá da comunidade, que faleceu no dia de ontem, um fato triste. Informações, aqui na programação. 10 horas e 5 minutos, e assim nós vamos encerrando o nosso show da manhã, desta terça-feira, agradecendo a Deus, que permitiu que nós pudéssemos estar aqui falando com vocês, e vocês nos honrando com a sua audiência, que a paz de Deus permaneça em todos os lares, fiquem na sintonia, que está chegando o Marilso Correia.